Oi Youtube! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre os produtinhos da Mary Kay. Gente, eu nunca tinha experimentado nada da Mary Kay. Maquiagem, creme, apesar de ouvir pessoas falando muito bem. No Youtube tem várias meninas falando muito bem no Youtube. Mary Kay é uma marca que vende também nesses sites internacionais, inclusive no Ebay. Mas eu nunca tinha experimentado, porque como vende aqui, quando eu estou afim de experimentar alguma coisa, nunca sei quem vende, nunca encontro alguma revendedora. O que é diferente da Avon, Natura, que em qualquer lugar que você vá no seu trabalho, na manicure, no salão de cabeleireira, sempre tem alguém que vende. E às vezes a gente nem quer comprar aqueles produtos da Avon que a gente não gosta, mas fica lá aquela revista gritando assim pra gente, me compre, me compre, me compre. E a gente acaba comprando uma coisinha para experimentar. E a Mary Kay não é assim. Quando eu acho assim, às vezes, uma pessoa que vende, às vezes eu estou sem dinheiro, não quero encomendar e não encomendo. Mas agora eu tenho uma dicasinha maravilhosa que eu achei que vale super a pena passar para todas. Tem uma menina, uma moça no Youtube, o nome dela é Marilinas, é Mara né, Mara. E ela agora, ela está fazendo, ela teve uma ideia que eu achei sensacional, achei a ideia ótima. Ela vai vender Mary Kay pela internet. Não é o máximo? Você vai lá no site dela, ela tem uma página, vou botar o link dela aqui embaixo. Você vai colocar lá, vai clicar lá, vai ver no site dela e você vai escolher o produto que você quer em uma semana. Não sei, depende do local que você mora, claro. Mas assim, não vai demorar 30 dias que nem no Ebay, vai assim, vai uma coisa super rápida para sua casa. E eu achei super legal, eu achei bem interessante. Aí ela chegou para mim e perguntou assim, você quer algumas amostrinhas de algumas coisas que eu tenho do Mary Kay? Eu disse, ah claro, eu nunca experimentei nada né, não sabia como é que era. E ela mandou algumas coisinhas assim para mim ó, uns sachezinhos. Então veio assim, é, esse aqui é um 3 em 1, é um gelzinho que é muito legal para pele oleosa, para limpar o rosto. E eu achei que esse aqui, eu vou dizer assim, a impressão que eu tive. Porque esses sachezinhos aqui, essas sachezinhas, ela disse para mim assim, ah, durou 7 dias para você ver como é que reage na sua pele. Só que eu que tenho esse carão enorme e não sou nem um pouco econômica, durou pouco, durou assim umas 3 vezes. Mas o que que eu senti nessas 3 vezes? Eu senti que esses produtinhos, esse produto 3 em 1, deixa a pele além de limpa, hidratada. É assim, eu não vou dizer para vocês que isso me ruga e essas coisas não, porque foi super pouquinho. Mas eu assim, eu gostei. E ela me mandou também, ela mandou esse 3 em 1. Ela mandou um hidratante que suaviza as linhas de expressão. Mandou dois corretivos, um tom amarelado e um tom, um bege assim mais escurinho. E mandou um esfoliante e um serum, que é um cremezinho para você colocar após a esfoliação. O esfoliante, vocês já sabem que eu amo esfoliante, de fazer esfoliante com aspirina. Uma vez na semana eu esfoli o meu rosto. Esse da Mary Key, eu achei assim, parece que é uma coisa assim, bem abrasiva. É uma coisa assim, não assim, não vai machucar a pele, nada disso. Não vai deixar verrelha, nada. Mas eu achei assim, bem legal, sabe? Eu realmente, eu gostei. Usei pouco, porque eu usei, só durou assim, muito mal 3 vezes. Mas assim, a sensação da pele deixou a pele assim, fininha. Não tirou ruga nem nada, porque também usei pouquinho, né gente? Também não sei se vai tirar ruga. E o serum também, que veio muito pouco, só usei assim, praticamente uma vez mesmo. Uma vez e o outro raspando mesmo. Sei lá, eu achei que a sensação assim da pele... Eu gosto muito quando eu passo um hidratante, aí depois você sorri e não aparece... Isso é temporário, né? Mas não aparecem as linhas de expressão. Agora, o que mais me impressionou desses produtinhos que ela me mandou, e que aí que eu fui ter, assim, certeza que os produtinhos da Mary Key são muito bons, é um hidratante. Ela me deu um hidratante, esse hidratante que suaviza as linhas. Gente, eu achei assim, maravilhoso. Eu achei que deixou a pele fina, eu achei que deixou a pele viçosa. Aí eu vi como esse aqui que eu uso, esse da New Care, não é bom. Esse aqui é só um hidratante assim, pra tirar aquele ressecamento da pele. Mas pra você deixar com uma pele com um glow, com um brilho, com uma coisa legal, realmente aquele é muito melhor. Eu já falei pra vocês que eu não uso, assim, produtos muito caros de farmácia. Eu prefiro, assim, gastar dinheiro com o creme que a minha dermatologista passa. Só que esses cremes que ela passa, só vende com receita. Então quando acaba, eu tenho que ter um tempo de ir lá pegar uma nova receita. Então nem sempre eu faço isso, então nesse meio tempo eu uso um cremezinho barato. Que eu também não vou gastar uma fortuna, uma coisa que eu também não sei se vai ser boa pra mim. Mas esse produtinho assim da Mary Kay eu achei bem legal, bem legal mesmo. Tô com vontade de investir, já fui lá no site, lá olhar. Não é nada absurdo de caro. Um creme da Le Roche, que a gente acha aí na farmácia, é muito mais caro, muito mais caro. Também eu tenho usado esse aqui, esse aqui é da Renew. Também é um cremezinho bem meia boca, sabe gente? Não é nada... É só um hidratantezinho, mas não deixa a pele fininha, não deixa a pele com viço. O que eu gostei muito desse cremezinho aqui da Renew é esse balm que vem aqui na tampinha. E esse balm é um balm bem leve, ele é pra botar debaixo dos olhos antes de dormir. Mas eu coloco ele na boca e eu achei ele fantástico pra você colocar ele antes do seu batom. Porque ele não mela, ele só dá uma hidratada e não é melada assim o suficiente de não pegar o pigmento do batom. Então ele é muito bom. Eu gostei desse balm por causa disso, tá? Então usando esses creminhos que eu tô usando e fui usar o da Mary King que ela me mandou de gentileza, né, pra eu experimentar, eu vi realmente como são bons. Agora o que eu fiquei encantada também foi o corretivo. Esse corretivo, eu não sei se esse é o corretivo amarelo que eu já ouvi falar. Eu botei aqui nesse potinho, então de um lado tá o corretivo mais escuro e do outro lado o corretivo amarelo. O corretivo eu usei muito, eu usei assim, acho que foi umas duas semanas, porque por menos que você pegue, que você encosta aqui o seu dedo, quando você passa, é muito. Então, você tem que passar bem pouquinho, então você vê que é um produto assim, que rende muito e quando você passa na pele e espalha, ele não fica amarelo. Pelo menos no tom da minha pele, não. Então ele some e eu achei que ele dá uma clareada assim, quando eu tô com aquele olhar cansado assim, com o rosto. Então você fica assim, bem clarinho. Eu achei assim, fantástico, fantástico o meu corretivo. Com certeza eu vou querer um pra mim, um pra mim. Assim, os produtos que eu mais gostei foi o corretivo e foi o hidratante, que realmente fiquei fã mesmo. Então assim, foi uma gentileza que ela me fez de mandar alguns produtinhos, porque eu sou maquiadora. Ah, você quer experimentar alguma coisa? E me mandou esses sachês, que foi uma gentileza. Mas eu achei a dica muito legal. Então você que tá interessada de experimentar alguma coisa da Mary Kay e não conhece nenhuma vendedora, uma revendedora, dá uma olhada no site, que aí você vai lá, cria lá o que você quer, namora o que você quer, compra e em uma semana já deve estar chegando na sua casa. Eu achei uma dica boa pra dividir com vocês, tá gente? Espero que tenha gostado, qualquer coisa, eu vou botar o link dela aqui, pra vocês conversarem com ela. Vou botar o link da loja dela também, pra vocês irem lá dar uma olhadinha e qualquer coisa já sabe. Não liga pra ele, liga pra mim, que é um prazer responder vocês. Beijo gente, tchau!